Nova, quer dizer, Zack. Oi. Eu dei uma ronda pela cidade e aproveitei e também fui na SHIELD. Não tá acontecendo nada não. Tá tudo tranquilo, tá bom? Que bom. Agora eu vou lá no meu quarto. Tá. Dá uma olhada lá, tá tudo tranquilo. Oi Bud, tudo bem? Mas do meu jeito, eu acho que eu vou dar mais uma ronda pela cidade. Deixa eu botar minha roupa do Homem-Aranha, tá? Põe a sua do Nova. Botei a roupa do Homem-Aranha. Eu também. Botei a do Nova? Botei. Que bom que a tia May já saiu pra trabalhar. Aí ela vai ver a gente vestir super-herói pela casa, né? É. Vamos sair? Vamos. Deixa eu ir primeiro. Porque quem foi que eu é assentado fui eu, hein? A saída, na verdade, né? Mas agora vamos. Opa. Teia. Hum. Dá uma bela observada. Você tá um avião? Tô vendo pela cidade. Opa. Voltei pra cima de casa, não tô vendo nada. Escalando. Não tô vendo nada. Até agora eu não tô achando nada. Também não. Opa. Uou. Vai ter aí, ó. Pra mim tá tudo tranquilo. Pra mim também. Ó. Não tô vendo nada pela cidade. Delegacia tá tranquila. Tudo tranquilo. Tranquila até demais. Não tô vendo nenhum movimento na rua. Melhor a gente voltar pra casa. Eu acho que é alarme falso. É. Você deu? Prima, tem? Não tá saindo. Aí, saiu. Nossa, deu um problema aqui no dispositivo, mas... Deu certo já. Vai, tem! Aí. Tem até... Nossa, tô em cima do caminhão. Vai, tem! Vamos, escalando. Vai, tem! Nossa, essa frase é muito legal, né? Vai, tem! Aí. Vou entrar. Não tem nada, não. Não tem nada aqui na cidade. Tirar minha roupa da minha aranha. Tirei minha roupa da minha aranha. Eu que é a roupa do mal. É. Tô tranquilo até agora. E aí, Buds? Tranquilo? Pris. Sou eu. Ah, tá. Pensei que era tia May. Falar isso, eu acho que ela nem chegou ainda, né? Não. Por que você fechou a porta? É. Tudo tranquilo. Né? É. Deixa eu falar. Tranquilo, já tá meia tecendo. Mas... Eu vou dar uma descansada. Opa! O quê? Tô sentindo alguma coisa, uma sensação. Meu sentido aranha. Zé! Oi. Eu tô sentindo alguma coisa com meu sentido aranha? Pra lá. Deixa eu dar uma olhada no rádio. Fica aí. Vou dar uma olhada no rádio. Tá. Nossa, eu vi. O quê? É o doente verde que tá atacando a cidade. Já sei. Você retira todos os civis da área enquanto eu pego o doente, tá? Tá. Vou botar minha roupa. Dois, você vai ficar aqui, tá? Botei minha roupa no meu aranha. Opa! É você? Vamos? Volta. Nossa, já tava até aberta aqui. Você esqueceu de fechar, hein? Desculpa. Então... Ué, Nova. Nova. Você pega... Você tira todos os civis da área enquanto eu pego o doente, tá? Tá. Vamos lá. Opa! Cheguei. É isso mesmo. Eu tira todos os civis enquanto eu pego o doente. Agora, só soltar uma pinhadinha. O que que é um pontinho verde no meio de uma teia? Não sei. O doente verde enrolado nas minhas teias. Essa foi boa. O que é, doente? Olá, minha aranha. Que bom nos encontrarmos de novo. É, legal. Mas agora, você sabe que eu vou acabar com você, né? Na verdade, hoje vai ser ao contrário. O que que você tá me pedindo? Oi, meu Deus. Isso é novo? É. É. Ai, meu Deus. Então, toma a teia. Já comecei ganhando, boboca. Sai de dentro do buraco, seu covarde. Agora vem. Toma a teia. Toma, 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 toma. Agora. Você não vai sair daí. Me tira daqui. Não, eu te daria um Oscar se você conseguisse sair daí, mas você não consegue. Então, você é um pontinho verde no meio das minhas teias. Tá confortável? Me tira daqui. Tá. A Shield vai te tirar daí. Tranquilo? Vou ligar pra ela agora, hein? Alô, a gente da Shield. Quem quer que você seja? Vem aqui pegar um tal de doente. Tá bom. É, ele tá... Ele é um pontinho verde no meio das minhas teias. Vem pegar ele aqui. Ele tá no centro de Manhattan. Tranquilo? Tudo bem. Estamos a caminho. Cadê o novo, hein? Beleza? Beleza. O que que eu perdi? É... Eu derrotando doente. Entendeu? Agora, me ajuda a tirar essas teias aqui, senão... As próximas palavras do J. John Jameson vai ser... Homem-Aranha deixa resíduos pela cidade. Então, vamos? Pra casa? Vamos lá. Opa. O que que é isso aqui, hein? É. Eu não me imagino. Deve ser uma pedra histórica. Opa. Opa. Calando. Opa. Cheguei. Descendo. Deve ser que a tia Média chegou. Deve estar tomando banho. Deixa eu tirar minha roupa. Tirei minha roupa do meu alenho. Conseguimos. Eu também. Sou eu. Ah, pensei que era tia Média. Toda hora eu confundo. Mas... Vencemos. Vamos? Vamos. Vamos.